Faça uma análise de Kiss of Life cantando Nothing, acho que você realmente pode gostar Cadê as análises de Kiss of Life? Já já é o cover de Kiss of Life, por favor Tá bem, vamos lá então, a gente vai fazer uma análise vocal de Kiss of Life, beleza Vamos lá, vamos lá Uma voz doce, porém bem equilibrada, né Aquela voz doce que alguns de vocês brincam dizendo que é angelical Eu normalmente digo que é uma voz mais infantilizada, mas eu achei bem equilibrada essa Olha Parece até a voz da Ariana Grande, cara Que bacaninha, elas estão cantando bem Eu não conheço esse grupo Kiss of Life, estou conhecendo agora Então eu não sei os nomes, mas é aquela coisa bonita Até os grupos que eu sei os nomes eu confundo, imagina isso que eu não sei Todas cantando bem, né, cara As duas primeiras me chamaram a atenção pelo equilíbrio Como ter equilibrado Dá pra perceber que tecnicamente até parece mais bem feito do que muitos grupos que a gente confere K-Pop Ó, essa aqui tem a voz clássica K-Pop Clássica, clássica, clássica Agora as duas primeiras eu já achei diferenciada, me parece Eu gostei muito dessa aqui de cabelinho preto Gostei bastante dela Olha que timbre bonito, cara Que voz mista bonita, né É muito bacana Porque normalmente os grupos K-Pop Eu falo K-Pop Normalmente a gente percebe que as cantoras dos grupos K-Pop, né Elas tendem a ter uma voz exageradamente constrita A maioria tem uma voz exageradamente constrita Uma laringe bem alta Às vezes até uma afonação muito dura Com muito ataque Então fica uma coisa mais agarradinha assim E normalmente joga pro nariz também Então fica com essa estética que eu falo Que é mais constrita E também mais infantilizada devido à nasalidade Cantores que tinham essa estética também Michael Jackson Inclusive na voz falada dele Era essa estética infantilizada Doce, leve E sempre que aparece alguma cantora coreana Que não tem essa estética Ou pelo menos tem essa estética Mas sabe equilibrar isso Não deixa essa laringe tão alta assim Eu acho legal É só isso? Ué, é só isso aqui? Vocês me pediram pra fazer uma análise de Nathan Mas eu acho que não era neste programa, né Eu acho que tem uma performance A capela, vocês disseram Vamos ver se mudou alguma coisa Calma lá Esse somzinho Esse somzinho aqui que eu falo É muito ataque É uma coisa mais dura E também tem a ver com o sopro Se tu manda pouquinho ar Fica essa vozinha assim, levinho Só que as cantoras coreanas Têm esse costume de colocar isso Intencionalmente na música Sabe? Não é só porque ela tá mandando pouco ar Porque ela canta com pouco ar É porque intencionalmente Tem essa estética de cantar Mas assim Particularmente eu não curto tanto essa estética Essa aqui foi a que eu gostei mais Essa aqui Ela não tem essa coisinha de cantar assim Ela não canta empurrado também Ela também não canta empurrado Ela que canta a princípio É o mais, digamos assim, natural Mais leve, sem esforço Sem ficar exagerando nada Total Ah, Cassio, como assim cantar natural Sem empurrar, sem forçar? Quer dizer que ela tá com a técnica ajustada Quando a gente tem uma técnica ajustada A gente consegue cantar assim Parece que é natural Parece que não tem esforço Parece que não tem nada apertando Agarrando A gente não se mata no processo E quem escuta Ouve uma voz mais equilibrada Uma voz mais agradável Se tu não consegue cantar agradável Suave Sem se esforçar É porque tem alguma coisa errada acontecendo aí E se tu quiser me ajuda Aproveite Conheça a minha plataforma Canta intensivo lá dentro, gente Tem aula pra resolver todo E qualquer problema Que tu esteja enfrentando Na hora de cantar Então não importa Como que está tua voz hoje Lá dentro É impossível Tu não melhorar 100% Ainda mais que tu vai ter Aulas ao vivo comigo O ano inteiro Essa aqui também Cantou mais equilibrado Percebe? Tem um arzinho Levemente Ele parece um pouquinho empurrado Mas ela também cantou mais equilibrado Se tu quiser aprender Como que canta mais equilibrado Sem se esforçar Sem se quebrar todo no processo Conheça a plataforma intensiva No link que está aqui na descrição Ou no primeiro comentário fixado Bom, mas beleza Vamos conferir a música nova delas Aqui também Que é Sticky É música nova essa, hein? Estão cantando aqui em uníssono, né? Pelo que eu percebi Acho que estão todos... Não, tem umas vozes gravadas aqui já Que não estão em uníssono Estão harmonizando Mas elas estão em uníssono É, tem alguma voz dele no meio Que já está gravada Essa coisa Essa coisa assim É meio empurrado É meio empurradinho, tá? É que, na verdade O que que acontece É que é desconfortável Cantar assim É meio desconfortável Porque significa que o apoio Não está funcionando muito bem Então é como se Os teus músculos inspiratórios Não estivessem muito ativos Enquanto tu está cantando E aí faz com que a tua prega vocal Fique mais sobrecarregada, sabe? Não é tão bacana de cantar assim Mas talvez essa menina Ela resolva isso Quando ela cante com mais pressão Com mais volume Talvez isso aqui aconteça mais Se evidencie mais Quando ela está cantando Com pouco volume Uma coisa só Que eu quero dizer pra ti É que aqui nesse canal A gente se baseia Em técnica vocal Em ciência da voz E os meus conteúdos As minhas explicações São sempre voltadas Na técnica vocal Porque a maioria das pessoas Que passam aqui no canal Querem aprender a cantar Então eu não estou dizendo aqui Tu percebeu que em um momento Eu falei que alguma canta mal Que alguma canta feio Teve uma que eu falei Eu preferi a voz dessa daqui Questão de gosto Mas eu não estou falando Que ninguém canta mal Esse é um ponto importante Eu estou falando da técnica E técnica é uma coisa Que não tem muito debate É ciência Não tem muito espaço Pra debate É tipo matemática Dois mais dois É quatro, entendeu? Eu estou te falando aqui Sobre questões da fisiologia Vocal delas Como que elas estão Utilizando a voz Mas eu não estou falando Que elas estão cantando mal Até porque Eu achei bem boa A qualidade delas Bem boa mesmo É que assim ó Tecnicamente falando Essa daqui é a que está cantando melhor Tecnicamente falando Não tem discussão Ela é a que está cantando melhor Então eu estou trazendo Pontos técnicos da voz Entende? Mas sem falar que Ah, canta mal Canta bem Não é isso Elas têm uma qualidade Ótima no ao vivo Estou gostando muito Dessas performances aqui Que a gente está conferindo Primeira vez que eu estou conferindo O grupo Mas tecnicamente falando Essa daqui está com a voz Mais ajustada Dá pra perceber Que o agudo vem melhor Vem menos esforço Não está empurrado A voz está equilibrada E é interessante Porque mesmo ela Tecnicamente estando melhor A gente percebe também Que tem muita coisinha ali Que está espremendo Tu percebe aqui nesse momento Que ela vai se espremendo assim Olha só Percebeu que ela vai se espremendo assim? Essa aqui canta bastante em falsete Vocês perceberam Como ela canta em falsete Quase todas as vezes Que ela cantou aqui A gente só viu duas músicas também Mas ela está cantando em falsete Ela canta bastante em falsete E essa aqui tem uma voz mista Bem bonitinha, cara Bem encaixadinha Essa ressonância palatal dela Que é legal E é bem confortável Cantar ali, tá? Projetar a voz naquele lugar É bem confortável Tem um carinha Tem um carinha do Stray Kids Que canta com uma ressonância Parecida com essa menina aqui Como é que ele canta? É uma ressonância parecida Com a que ela está usando aqui Olha Olha Trouxe mais voz Trouxe uma voz mista Com mais volume Mas fica bem pequenininha Percebeu? Fica bem pequena a voz Não é aquele vozeirão Assim de Belt Mas é isso Chegamos ao fim de mais uma análise Se tu curtiu essa análise Não esquece de apoiar Este vídeo Apoiar este canal Deixando teu like Se inscrevendo Não esquece também De deixar o teu comentário Tua sugestão de análise Quem tu quer me ver analisando Essa aqui é mais uma sugestão de vocês Então manda aí nos comentários Que a próxima pode ser a tua Não esquece também Que se tu quiser aprender a cantar Meu treinamento está aberto Pra você fazer sua matrícula E lá dentro Tu não vai ter acesso a um curso Meu amigo Tu vai ter acesso a mais de 10 cursos completos É uma plataforma de canto Tem muitos cursos lá dentro E além disso Tu tem acesso a um ano De mentorias ao vivo comigo E até o final do mês Tu ainda ganha Avaliações individuais Ou seja Eu vou te ajudar pessoalmente Aí na tua voz Faça tua matrícula no link Que está aqui na descrição Ou no primeiro comentário fixado Deste vídeo E é isso Até nessa próxima análise Tchau